Oi, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Feliz 2022! Esse é o primeiro vídeo aqui no canal deste ano e eu falei assim, precisa ser um vídeo especial e para ajudar as mamães também que estão aí em casa com as crianças e às vezes não sabe muito bem o que fazer. Você não é a única, nós professoras também passamos por isso às vezes na sala de aula. Então vamos fazer logo esse vídeo antes começa a chover porque eu estou aqui no meu jardim de inverno com as minhas plantas. No vídeo de hoje eu trago três brincadeiras que você vai fazer com a sua criança, que é uma infant ou toddler. A primeira atividade é muito simples, vai aparecer aqui. Você vai precisar de uma toalha ou um lençol, alguma coisa para proteger a superfície que você vai colocar, uma bandeja ou uma tapoeira. Eu gosto bastante de usar essas bandejas que são bem largas e que elas não são tão fundas que você consegue colocar bastante coisa, a criança consegue ver tudo que tem e ela consegue mexer. Se for muito fundo ela não consegue fazer essas coisas. Ai meu, segura um pouquinho a chuva, por favor. Cortei algumas rodelas de laranja de diferentes tamanhos, como você pode ver aí no vídeo, e coloca na água, coloca algumas coisas que também podem ser coloridas, porque estamos no verão, para que a criança possa brincar. E eu coloquei também água gelada, porque traz mais sensorialidade, coisas mais sensoriais para essa atividade também. Então você coloca colher, você pode colocar várias coisas, você pode falar sobre o cheiro da laranja, sobre a textura, ela pode provar a laranja. Por isso que é uma brincadeira que você pode fazer com os bebês também, com os infelos. É uma brincadeira que eles podem colocar na boca e não vai ter problema nenhum. It's safe. Durante a brincadeira, você pode testar vários vocabulários, tanto em português ou em inglês. Água tá quente, tá fria, esse pote tá cheio ou ele tá vazio. Essa laranja, ela é pequena ou ela é grande? Então são conceitos que você vai brincando e desenvolvendo com a criança, em qualquer língua. A segunda brincadeira que eu trago aqui para vocês hoje também é sensorial, também precisa, eu acho, proteger a superfície que você vai colocar. Você vai precisar novamente de uma bandeja. Alguma coisa para colocar nessa bandeja, eu coloquei aveia, mas você pode colocar grão de bico, você pode colocar granola, você pode colocar até terra. Mas lembra que essas atividades do vídeo de hoje, a sugestão é boa, amor. É para você usar com os bebês também, com as crianças bem pequenininhas. Então a gente quer colocar atividades materiais nessa atividade, que a criança pode colocar na boca e que a gente não vai precisar ficar preocupado. Então eu coloquei hoje a aveia e você forra a aveia e você pode colocar vários animais. No dia de hoje eu coloquei os dinossauros, que eram os favoritos dos meus alunos. Nessa idade os toddlers, eles têm várias paixões. Eles gostam dos animais da fazenda, eles gostam muito de cavalos e eles têm a fase dos dinossauros. Não é todo mundo, mas a maioria. Então eu sempre compro esses animais grandes, forte grande, para poder brincar com eles. E se eu tenho crianças um pouco maiores e que eu sei que não vão colocar os animais na boca, eu uso esses pequenininhos também, esses dinossauros. Você pode brincar de esconder o dinossauro. Oh, where is it? Where is the green dinosaur? Where is the red dinosaur? Você pode pedir para brincar, de dar comidinha para o dinossauro, mostrar onde estão os dinossauros e também deixar a criança explorar. Nessa idade, bebês, infants e toddlers, tudo precisa ser pensado na ideia de exploração. Quanto mais livre, melhor. Aí se a gente parar para pensar, eles acabaram de nascer. Tipo a beluguinha que está aqui dentro da minha barriga. Ai, avião. E está chovendo. A beluguinha. Nossa senhora, está grande a beluguinha. De volta ao vídeo. De volta ao vídeo. Como eles acabaram de nascer, eles estão descobrindo o mundo. E, como já dizia a Maria Montessori, a gente descobre o mundo através dos sentidos, explorando e descobrindo o mundo. Então, é ideal vocês deixarem as crianças, tanto na primeira atividade, como nas na segunda, deixarem eles serem livres e explorar. Mas, claro, a gente gosta, às vezes, de trazer o lado pedagógico para a atividade. Você pode desenvolver esses vocabulários, como eu já tinha falado. E a terceira atividade é um pouco hands-on cracks. Nessa idade, os toddlers, principalmente os toddlers, eles estão fascinados por cola. Eles amam colagem. Eles amam colar tudo. Tudo. Tudo mesmo. Então, que tal você pegar algumas folhas que você tem aí das plantas de casa, principalmente aquelas que já caíram, não arranca das plantinhas. Você pode fazer um passeio num parque, um passeio na praça pertinho de casa, fazer uma caça ao tesouro de diferentes folhas, de diferentes flores. E, depois, chegando em casa, eles podem fazer como se fosse uma coleção, fazer uma colagem de todas essas folhas que eles encontraram. E, para as crianças bem pequenininhas, você pode fazer uma mistura com farinha, farinha integral, farinha branca, e cola. Nesse vídeo que eu estou mostrando para você, eu coloquei muita água. Você teria que colocar mais farinha, porque ela tem que pegar uma pasta. E, aí, você cola, passa, ou a criança mesmo passa, a cola no papel, e, aí, ela cola a folha. Essas foram as três ideias de atividades que você pode fazer, desenvolver com o seu filho, ou com o seu sobrinho, ou com o seu afilhado, aí em casa, durante esse período de férias. E, se você for professora, você pode incluir também no seu planejamento do próximo semestre. Sim, já estamos pensando nisso. Se você gostou desse vídeo, por favor, lembra de curtir, de compartilhar com outras pessoas nos grupos do WhatsApp, no Facebook. Compartilhe ele com outras pessoas, porque o algoritmo, o robozinho aqui do YouTube, vai entender que esse vídeo é bacana, e ele vai sugerir para outras pessoas também. Tá bom? Isso. Beijo, gente. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho